Na distante Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, uma esplêndida cidade relugia, seu nome era Troia. Sua riqueza e esplendor eclipsava todas as cidades vizinhas, e ela ainda contava com magníficas muralhas construídas pelos deuses. Tal reino se desenvolvia rapidamente, alguns até diziam que a cidade um dia se tornaria mais desenvolvida que a lendária Atlântida. Mas as deusas fiadeiras do destino sabiam que a única semelhança entre Troia e Atlântida era seu triste destino. Em Troia, reinava o nobre rei Príamo, ao lado de sua esposa Écoba. Ele já havia sido agraciado com seu filho Heitor, seu primogênito, e a rainha estava novamente grávida. Mas na noite anterior ao nascimento do bebê, a rainha teve um terrível pesadelo. Neste sonho, a cidade de Troia estava ardendo em chamas. O rei decide visitar o oráculo para tentar entender o significado de tal sonho. Mas a resposta dada pelo oráculo foi desesperadora. Foi profetizado que o nascimento da criança que a rainha estava esperando traria a ruína de Troia. Naquele mesmo dia, Écoba deu à luz à criança. Era um menino forte, belo e saudável. Mas para Príamo, só havia uma forma de evitar que o terrível destino profetizado se cumprisse. O bebê deveria ser sacrificado pelo bem do reino. Écoba esperneou, tentando proteger seu filho, que ela havia batizado com o nome de Alexandre. Mas nada pôde fazer contra a vontade do rei. O bebê foi entregue a um servo leal, conhecido como Agelal, que ficaria responsável por dar um fim à vida do bebê. Agelal levou o bebê até uma floresta, aos pés do monte Ida. Mas chegando lá, não teve a coragem necessária para fazer o que lhe foi pedido. Assim, ele colocou o bebê no chão e decidiu abandonar o pequeno príncipe à própria sorte. Alguns dias se passaram e Agelal, que também era um pastor, não conseguia tirar a imagem do bebê de sua mente. E decidiu retornar para o lugar onde ele havia deixado o bebê. Para seu espanto, o bebê estava bem, pois havia sido amamentado por uma ursa. E por isso, ficava claro para o pastor, que não era vontade dos deuses, que a vida do pequeno príncipe de Troia tivesse um fim. Dessa forma, Agelal recolheu a criança e em segredo a criou, como se seu filho fosse. O bebê recebeu o nome de Pares e cresceu juntamente com os outros filhos de Agelal. Pares cresceu e se tornou um homem de beleza impressionante, além de possuir muita força física. E assim como seu pai adotivo, ele se tornou um pastor. Ele vivia uma vida bucólica no campo e tinha com amante a Belanin Venone, a quem ele fez juras de amor eterno. Sua vida em nada parecia com o destino que lhe foi profetizado. Mas o que ele não sabia é que estava prestes a fazer uma escolha que afetaria todo mundo à sua volta.